Vermelhas com amor, amor que por você nasceu, que seja assim por toda a vida. E a Deus mais nada pedirei, querida mil vezes querida, Deusa na terra nascida. A namorada que sonhei, no dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados, por aí a passear. E um dia no futuro, então casados, mas eternos namorados, flores lindas eu ainda vou lhe dar. Que seja assim pra toda a vida. E a Deus mais nada pedirei, querida mil vezes querida, Deusa na terra nascida. A namorada que sonhei, a namorada que sonhei. A namorada que sonhei, a namorada que sonhei. É a namorada que sonhei. Ok, Carolina, bueníssimo.